Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da série O que eu faço com isso? Você precisa fixar alguma ferragem, colocar a alça, tira, fazer um fecho para a sua carteira, para aquela agenda e você não sabe muito bem como fazer a fixação? Essa ferragem vai te auxiliar, você vai usar ela para muitas coisas. Eu estou falando do cravo bailarina, sim, dessa pequenina ferragem que realmente ajuda pra caramba, certo? Então ele é um cravinho com duas perninhas que você consegue abrir com uma certa facilidade e você fixa as ferragens, cor. Eu vou mostrar tudo aqui, eu trouxe vários exemplos para você ver várias opções e lugares. De repente você tem esse problema aí, quer fazer e não sabe que dá para usar a bailarina. E a grande sacada dessa ferragemzinha aqui é que não precisa de nenhuma ferramenta extraordinária, caríssima, para você fixar. Com um agulhão você resolve o problema, tá? Então isso é muito legal, porque às vezes a ferragem é legal, mas precisa, por exemplo, de um crop para colocar e aí o investimento é maior. Tá? Então vamos lá. Onde você pode usar, então você pode usar para pôr uma alça, por exemplo, né? Aqui, matilinha fixada com bailarina. Você pode fixar apliques, por exemplo, né? Aqui o nosso aplique é de uma maquininha fotográfica de acrílico, tá vendo? Então, por exemplo, a galera do scrapbooking vai gostar, né? Usa muito essa bailarina, tá? E ela é uma bailarina mais parrudinha, não é aquela bem molinha que tem do scrap. Ferragens, por exemplo, olha aqui uma opção, né? A gente fixou essa moldurinha de relógio e ainda usou ela como uma opção para fecho. Olha aqui, ela de uma outra forma. Olha a fixação dessa peça, também usando bailarina, certo? Dá aquele charme, o acabamento fica absolutamente perfeito, né? Super seguro, tá? Então, dá para você usar dessa forma. Por exemplo, vai precisar fixar fecho na sua caixa, né? Esse fecho aqui, você pode usar a bailarina. Vai, por exemplo, usar alças metálicas, certo? Vai fixar a sua alça metálica na peça, você pode usar a bailarina. Eu estou usando fixar, inclusive, trilho de fichário, aquelas para lembrancinha, para aqueles ficharinhos pequenininhos. Eu estou usando também as bailarinas e está dando resultado. E é um tipo de fixação que você pode tirar com facilidade. Então, se você, de repente, quer mudar alguma coisa, ou de repente você vai... A peça ficou feia, você vai jogar fora e quer aproveitar a ferragem. Você consegue desmontar a peça, né? Tirar ali o que tá? Abrir a bailarina de novo e soltar a sua ferragem, sem precisar de alicates, coisas brutas ali, para você tirar. Então, eu gosto bastante dessa alternativa, tá? E eu vou mostrar para você como se fixa, trazendo um exemplo. Eu vou usar como exemplo esse fecho que eu também gosto muito, que você já me viu até usando. Se acompanha aqui o canal, você já me viu usando em outras peças. Mas estava aqui para eu terminar essa peça, falei, ah, vou deixar para gravar, né? Para ter aí um conteúdo novinho para vocês. É a fixação, né? O fechamento de uma capa de livro. Então, eu fiz aí uma capa de livro e está aqui para terminar a fixação. Então, ela vai ficar assim. E uma coisa importante de se dizer é que o acabamento interno da bailarina, eu não gosto de deixar a bailarina exposta nas minhas peças. Então, quando você vira um fecho ou mesmo, por exemplo, estou aqui com essa alça, você não vê a pontinha da bailarina para dentro, porque eu gosto de deixar ele escondido, tá? Eu não gosto de deixar exposto, porque ele não deixa um acabamento 100% lisinho, né? Que não tenha nenhum perigo de se enroscar e eu sou, gente, campeã para me enroscar em tudo, para me machucar em tudo. Então, não gosto. Então, principalmente se vai usar para peças que vai dar de lembrancinha para criança e tal, eu gosto de tampar com acabamento para proteger 100%. Então, tudo que você vira nas minhas peças que vai bailarina, você não vai ver a bailarina, você não vai conseguir tirar de uma vez, você vai ter que desmontar a peça para tirar, tá? Então, eu recomendo que se na hora que você estiver aplicando nos três P's aí, né, você já se planeje certinho para saber a etapa que você vai fazer a fixação da sua ferragem usando a bailarina para que ela fique escondidinha e com acabamento perfeito. Combinado? Então, seguimos. Então, eu vou fazer aquele fechinho que você pode usar tanto na capa de caderno, agenda, eu uso na minha carteira também, porque ele é bem fácil de colocar, de fazer, fica seguro, tá? Não abre com facilidade também, então, eu gosto muito desse exemplo aqui, certo? Então, eu já fixei a tira que eu também usei bailarina e aí eu vou fixar na parte de dentro. Engraçado que eu tinha separado a bailarina ouro velho, eu faço uma, depois eu acho a outra. Sempre, gente, você vai marcar para fazer a furação, sempre você vai proteger a sua peça com fita crepe, vai fazer a marcação, vai mudar de ideia, vai querer, tá? Então, faça e depois você tira. Marquei o meio, encontrei o furo aqui, tá? Então, eu posicionei aqui, marquei o lugar da minha furação. Aí, como eu falei para vocês, eu usei o agulhão, simples assim, tá? Com muito cuidado, você vai posicionar o seu dedo aberto, aqui, tá vendo? Que você vai ver, o furo tá aqui, eu vou fazer o furo e não vou pegar o meu dedo. Então, eu vou posicionar bem aonde eu marquei, certo? Segura, abre o dedo lá atrás e fura. Ó, tá? Esse é o único cuidado que você tem que ter quando estiver trabalhando com um agulhão, porque ele é um tiro, tá? Tá? Então, se furar o dedo é um regalço. Tá? Então, deixei aí um furinho. Se você... Aí, tira a crepe, né? Se você se incomodar muito com esse volume que fica aqui... Agora, tem um voluminho do papelão, porque o agulhão, ele não retira material, ele só empurra para abrir o buraco. Você pode tirar esse excesso aqui com o seu estilete, tá? Se você se incomodar demais, quiser, né? Não quiser ter... Certo? Você tira e tá ok. Beleza. A bailarina, como você viu, tem a cabecinha dela e a perninha. E a gente vai abrir. Eu sempre dou um começo aqui, ó. Pego a bailarina com o agulhão, dou um começo nela fora da peça. Porque, gente, ela é danada, ela não abre com facilidade, certo? Então, eu dou um começo e aí sim, eu venho aqui... Põe ela aqui. Ó, e olha a dica adicional. Você tá vendo que a perninha, se eu abrir aqui a perninha, vai ficar um pra cá e um pra lá? Então, o que eu faço? Eu giro a bailarina pra ela abrir nesse sentido, uma pra cá e uma pra cá, tá? Que daí vai ficar melhor acomodado, não corre o risco de aparecer nada no acabamento. Então, eu venho aqui... Com o agulhão eu dou um começo, tá? E aí, repara que ainda tem um volumezinho aqui, certo? Pra evitar esse volume, eu venho... E pra fixar bem, pra peça não ficar sambando do outro lado, eu venho com o martelinho. Que ele é de borracha, então, ele não vai marcar a sua ferragem, tá? Isso é muito bom você ter esse martelinho para esses momentos, tá? Então, agora é martelada. E aí, fica bem retinho, certo? Não fica volume nenhum e aqui fica super fixo, tá? Aí você vai repetir o processo desse lado e a sua peça está pronta, tá? Atrás de uma bailarina... Ouro velho daqui a pouco pra terminar, certo? Essas bailarinas, o couro, o agulhão, o martelo, o estilete, enfim... Tudo que a gente usou aqui, tem o link aqui embaixo, no box de informação, pra você comprar se quiser, tá? Tem das duas cores, niquelada e ouro velho. Eu sei que você já entendeu, mas é só pra eu reenfatizar. Se você estiver fixando um fecho ouro velho, a bailarina, ideal que seja ouro velho. Tá fixando uma ferragem prateada, o ideal é que a bailarina seja prateada, da mesma cor. Então, quando for comprar, tenha um pacotinho de cada, porque você vai usar pra caramba, tá? Então, não se impressione com a quantidade de bailarina que tem no pacote, você vai usar, tá? É uma coisa que você vai usar muito, certo? E precisa ter das duas cores pra não te deixar ali numa sinuca, né? Ter aí a disposição fácil pra você, beleza? Beleza? Gostou? Aprendeu como se usa? Ficou com dúvida, né? Quer saber mais? Tem alguma coisa aí que você olha e fala assim, o que que eu faço com isso? Coloca aqui, que aí no próximo episódio dessa série, eu te ajudo a encontrar um jeito de usar da melhor forma possível que você já tem aí. Combinado? Conto com a sua ajuda. Um forte abraço e a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Tchau!